Olá pessoal, hoje eu vou fazer para vocês uma receita muito rápida, é um petisco de ovo cozido, mas primeiro põe like, inscreva-se no canal e olha, bora lá mostrar o que é preciso, rápido e fácil. Aqui eu tenho 6 ovos já cozidos, tenho meia cebola, um pouco de cogumelo, pode ser fresco, eu não tenho fresco, eu tenho conservado. Também dá né? Sim, mas é fresco, fresco é mais gostoso. Preciso também de atum. Esse atum é que é gelato né Nandana? Sim, pode ser sardinha, atum, eu vou fazer 2 de recheio. Eu também preciso de chá preto, vou falar porque eu preciso disso, ou casca de cebola, muita casca de cebola, como eu não tenho muita casca de cebola, eu vou usar chá preto. Maionese, sal e pimenta a gosto. Bora lá, o que primeiro eu vou fazer? Primeiro eu vou descascar ovo, e vou mostrar o que eu vou cozinhar mais no chá preto. Estão cozidos né, esses ovos? cozidos já né? Já cozidos. Vamos descascar. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a faca e vou cortar assim. Como assim? Tem que tirar um chapéu dele? Sim. Vou colocar aqui. O chapéu. Vamos pegar outro. Vamos tirar. Espera aí. Vamos tirar esse chapéuzinho. Ah, tem que tirar esse chapéuzinho dele né? Sim. Por causa dessa ponta aqui. Vamos colocar aqui. De novo vamos tirar o chapéu. Hum, tira igual. De todos. Mais um. Esse ficou um bocadinho mau, mas isso não tem problema. Na hora de descascar o agarrou né? Hum. Pronto. E agora, o que eu vou fazer com essas coisas? Com esse chapéu. Eu coloquei aqui água para ferver. Eu vou colocar duas pacotes de chá lá dentro de água. ó. Sem isso não preciso de... Cordinho. Cordinho eu vou colocar aqui dentro. Chá preto né? Chá preto. Faz para quê? Para tomar o chá? É, comer ovo e tomar chá. Depois eu mostro para que eu vou precisar. Então deixa lá fazendo chá por enquanto. Sim. Vamos fazer chá. Sim. Agora, o que eu vou fazer? Vou desse lado. Do outro lado agora. Uhum. Eu vou tirar... Ixi. Só cortar aqui um pouco. Esse não tá trincado já. Tem problema não. Eu só preciso tirar a gema. Segurar ela lá aqui. Depois nós colamos. Entendeu. Depois você cola. Com cuidado para tirar a gema. Para tirar de todos esses aqui? Sim. Enquanto isso o chá já ó. Já ferveu? Não, já tá bem escuro já aquela água. Ela precisa ficar escura. E ó. E aqui com cuidado. Dá-me chá de... Não, colete café. De café. É. Para eu tirar com... Que garrado aqui. Esse ovo tá com um lado muito fino. Sim. É... É ovo né? Com cuidado tira-se. Depois você... Quando tu coloca... Recheio. Recheio. E cola assim. Fica perfeito. Entendi. Quero ver esse ovo recheado. Isso é um petisco, né? Boa entrada, né? Alguma coisa assim. É. Chama-se... Iaitza Farxerovani. Eu falei para você começar o vídeo falando assim o nome. Porque, Natália, começa o vídeo já falando o nome em ucraniano que é até mais chique, né? Agora qual o nome em português? Ovo recheado. Ovo recheado. Fala de novo na sua língua. Iaitza Farxerovani. Olha aí que coisa chique. Agora fala de novo em português. Ovo recheado. Bem mais simples, tá vendo? Pronto. Já tirei. Muito bom. Agora vamos deixar assim. Ah, assim. Ficou um copinho, né? Sim. Entendi. E agora de novo vamos fazer assim. Mesma coisa. O chá tá fervendo, Natália? Deixa ele servir um pouco. O chá ferveu um pouco? Sim. Também aqui. Pronto. E agora? Vou pegar o ovo. Não é o ovo. É... Você vai dar chá pro ovo. E colocar eles aqui. Mas pra que isso? Ah, depois tu vai ver como eles vão ficar. Hummm... Tô curioso, ó. Só um pouco, dá uma fervidinha. Já vamos desligar e deixa ele... De molho aí. De molho, sim. Uns 10 minutos, mais ou menos? Sim. Quando nós vamos fazer o nosso recheio, a ovo vai cozinhar. Entendi. Pronto. Mas deixa ele o quê? Um minutinho fervendo? Já vai desligar já? Eu vou desligar já. Pronto. Pronto. Tiramos. Eu vou fazer duas massas, por isso tiramos duas vasilhinhas. Agora o que eu vou fazer? Essa massa com o que eu já posso preparar. Mas eu vou aguardar porque eu quero primeiro fazer essa massa. O que eu vou fazer? Eu vou cortar. Cogumelo. Você vai fazer dois recheios então? Sim. Dois recheios. Cubinho bem pequenino. Hummm... E cebola também eu vou cortar. Vai ser juntos? Bem pequenina. E capaz de eu não usar essa cebola pra tanto de... De gema não vale a pena usar tanta cebola. Quando você vai fazer, por exemplo, doze ou quinze... É uma coisa que é mais a gosto, né? É uma cebola, mas aqui não vale a pena usar até meia. E só uma dúvida, cebola é pros dois ou é só pra um? Só pra uma. Só pro do cogumelo? Só de cogumelo. Porque eu amo estufar cebolinha com cogumelo. Ah, entendi. E vamos vestir a gema. Entendi. E também eu vou cortar também essa cebolinha. Bem pequenininha. Bem pequena. Agora, o que eu tenho aqui? Uma frigideira quente. Eu acho que é quente porque ele ganha já bocadinho o tempo. Vou colocar só um pouquinho de azeite. E vamos primeiro colocar a cebolinha. Não preciso mais... Pela quantidade que você vai fazer, né? Isso já depende de... Quando eu vou fazer só três de três recheados de... De um recheado e três do outro, eu não preciso fazer assim tanto. E vamos fritar essa cebolinha. E vamos fritar essa cebolinha. A cebolinha já tá pronta e agora eu vou colocar a cogumelo também. Só metade de frigideira porque tem pouca quantidade. E vou dar uma fritada também no cogumelo. A cogumelo e cebola já fritou. Nossa, deu estudo. É que o azeite eu já escorri porque eu não preciso de azeite, né? Bem sequinho as cogumelos. Agora eu vou colocar eles aqui dentro. Assim. E vou colocar assim. Muito bom. Fica mais saboroso, não fica? Assim, fritinho. Porque botar ele cru e a cebola crua, né? Claro, né? Agora vamos dar uma misturada. Essa clara também misturar bem. Dá uma misturada boa toda. E agora? Vamos colocar um pouco de maionese. Para isso eu não queria colocar azeite porque azeite e maionese vai ser muito duroso. Esse maionese não quer sair bem. Tem que apertar forte. Chega. E como tem pouco. Um bocadinho de sal. Um bocadinho de sal. E um bocadinho de pimenta. Pronto, chega. Agora vamos misturar esse bem. Fazer uma massa. Dá uma ligazinha, né? Sim. E fica bem gostoso. E você falou que fica bem gorduroso. E a gema também. Tem muita gordura a gema. Pois, por isso não convém colocar azeite. Porque o azeite e maionese vai ser uma gordura pura. Esse é um paté. Paté de ouro, cebolinha frita com cogumelo. É. Quem gosta de cogumelo. E é bom fazer com fresco também. Fresco mais gostoso. Sim. Não tinha? Eu não tinha. E tem conservados. Também fica bom. Como na Ucrânia nós no verão fazemos com cogumelo fresco. E no inverno fazemos com cogumelo assim, conservado. Pronto. Essa massa já está pronta. Agora vamos fazer outro cheio. De atum. Pode ser sardinha, o que eu falei. Pode ser de cada tipo de... Delícias do mar também dá, né? Aquelas delícias do mar. Dá. Fica muito bom. Olha, eu vou colocar também metade. Não preciso mesmo. Tirei o óleo. Assim. Também não quero bem sequinho. Tirou o óleo? O óleo. Acesso de óleo. Tirei o óleo. Pronto. Agora vamos colocar também o marionese. Um bocadinho de sal. E pimenta. Misturar também. Dá uma massinha também, né? Uhum. Tá pouca massa. Eu não creio em fase com 10 ovos, 15 ovos. Faz muita quantidade maior. Faz muita quantidade maior aqui. Muito pequeno também. Você tá fazendo também para receita e para nós comer agora, né? Sim. Não vou fazer muito. Você dois para cada. Um de cada para cada um, né? A Karina não vai comer beijo ouro. Você também vai comer. Ah, tá comendo estrogonofe. Eu gosto muito do atume também. Acho muito gostoso. Vou colocar um bocadinho mais maior nessa aqui. Tá seco? Uhum. Esse é um patê bom, hein? Parece que o peixe tava mais seco. É um atume mais seco. Não dá pra você ver. Com medo de a gente escorrer bem o óleo dele. Tá bem sequinho. Agora fica bom. Já. Mistura bem. Fica um patêzinho bonito. Pronto. Tá pronto. Os duas. Essa não precisa mais porque ficou mais mole. Sim. Essa precisa um bocadinho mais maionese porque ficou mais seco. Agora tá muito boa. Agora vamos rechear. Vou pegar um lobo. Não vou pegar mesmo o que é partido primeiro. Eu vou colocar lá dentro. Muita calminha, né? Sim. E manda recheio tudo lá pra dentro. Agora vamos rechear eles, né? Com paciência, né? Pode abrir buraco maior, mas eu não... Não quero partir ele muito, não. Sempre sobra o lobo cheio. Sim, é normal sobrar porque você tirou a gema e aumentou as coisas, né? Depois pode pôr até na tosta, quem... Quem quer. Vamos rechear bem. Pra ter muito ele cheio. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer também em cima um pouco porque depois nós vamos colar a chapinha. chapéu, chapéuzinho. Chapéuzinho. Aqueles que estão no chá? Sim. Pronto. Vamos colocar aqui. O que é isso nesse prato aí? Você tem uma obra de arte aí nesse prato? Tem um pouco de coventro que eu acho mais bonito. Meu coventro não tá muito novo, mas dá pra refeitar. Então vai fazer igual? Com todos? Três vou rechear com isso e três com o outro. Cuidado que eles estão ficadinhos rachados aqui, né? Sim, precisa com um pouco. É. Com um pouco cheio e depois cola-se. Aí você vai fazer três com esse recheio e três com esse? Sim. Hum, entendi. E depois com um tosse nós come uma noite. Usar restante. Na novela. Tá na hora de tirar nosso chapéu. Ai, tá de outra cor. Parece que tá com casca ainda, né? Vamos colocar aqui na água pra ela tirar a sucesso da água. O chá coloriu ele, né? O motivo de chá é esse, né? Nossa, que legal. E deixar a bocadinha esferecer, porque ela tá quente. Como ficou na água quente, sabe? Uhum. Mais um. Ficou legal? Já tá. E agora eu amo limpar aqui em cima. Um bocadinho. Por dentro também? Será que ele tá colorido ou não? Só por fora. Uhum. Coloriu tudo. Não. Fora final. No meio. Pô, isso que é parecendo um cogumelo, cara. É isso. Que lindo. Como tem o gelo cheio, ela vai pular no gelo cheio. Nossa, que incrível. Tá lindo demais, Natália. Ninguém fala que isso é um ovo. Que lindo, cara. Pronto. E agora, tô aqui senão. Tem aqui um pouco de maionese. E vamos fazer assim. Ah, você vai fazer as pintinhas do cogumelo, né? Vou fazer um pouquinho mais. Hummm. Com muita paciência. E vamos pintar. Fazer várias pintinhas. Sim. Pronto. A pintura já tá pronta. Nossa, tá lindo demais, cara. É um cogumelo. Olha, também na Ucrânia sabe o que nós também faz? O que? Com um chapérezinho de tomate. Ah, boa ideia. Chucha, né? Tira um bocadinho e fica vermelhinho mesmo. Aquele tomate mais pontudo, tomate chucha, né? Sim. E depois corta a chapérezinha e cola e coloca as pinturinhas. Sim, e fica o cogumelo vermelho. Ah, mas isso tá lindo, Natália. Muito bom. É um prato muito... Petisco, né? Petisco e bonito na mesa. Quem gosta de feitar a mesa, né? Sim. E olha, agora tá na hora de provar. O que nós fazem? Esse chapérezinho, criança come porque gosta, é uma coisa engraçada. Nós tiramos. Não come não? É, pode comer, mas... Morde, morde ali, eu quero ver por dentro como ele fica. Ah, ficou branco assim. Ele não pintou por dentro. Eu pensava que ele pintar por dentro e dar o gosto do chá. Só marinesa. Não. Não, não? Não. Agora eu vou provar de... Atum. Atum. Muito bom, né? Muito bom. Vou provar o de cogumelo. Isso. Tá muito bom. Muito bom, hein? Quem gosta o ovo, claro. Hum. Hum. Tá bom. Ele é chiado. Gostoso. Nota 10, tá? E fica muito bonito na mesa, né? Fica. Faça minha receita. É muito fácil e simples de fazer. Rapidinho. Quando o pessoal chega em casa e não tem nada de petisco. Isso é rapidinho e isso é fácil. Olha, muito obrigada por assistir o meu vídeo. Põe muito like. Inscreva-se no canal. Muito obrigada. Beijo e tchau.